Enfim, mano, antes do vídeo começar, eu queria dizer que nesse vídeo eu joguei com minha conta secundária, beleza? A conta que eu não tenho skin, porque eu tive que resolver umas paradinhas na minha conta principal, por isso que eu usei a minha segunda conta, beleza? Mas enfim, é só nesse vídeo mesmo, praticamente, então, fiquem aí com o vídeozinho, espero que vocês gostem do mesmo jeito e falou! Fala, galera, Kiki! Fala, Vagabios Menos, com mais um vídeo de Fortnite, gurizada, hoje teve um update, né? O updatezinho veio a máquina de vendas, né, mano? Eu fiz um vídeo falando da máquina de vendas faz um tempinho do bug lá e ela veio, né, mano, no jogo. Bom, eu ia descer em retail, mas todo mundo foi pra lá, então eu vou descer aqui no meio. Será que eu vou lá pra... Não, mano, eu não sei onde é que eu vou. Acho que eu vou pra... Ah, mano, eu vou pra Salt Springs, vai. Vamos pra Salt Springs, já tá aqui embaixo, vamos descer em 90 graus. Demorei demais, já vou cair errado, certeza. E vamos tentar achar a máquina de vendas. Pelo que eu estava vendo, ela tem poção fixa no mapa, né? Mas os itens que ela dá é diferente daí, aleatório. Tipo baú, né, digamos assim. Digamos que é tipo um baúzão. Eu vim aqui nessa casa, os caras foram na outra. Essa casa aqui tem baú, né? Não tem baú. Ok. Ok. Ah, pistola. Pelo menos ninguém veio na minha casa, então... Tô de baú aqui. Ah, mano, não tem baú, velho. Cadê a máquina de venda? Podia estar aqui dentro da casa, né? Escudão. Ô, louco. Os caras estão tretando. Hum, pump azul pelo menos, né? Vou usar aqui meu escudo. E partir pra cima, né? Não tem mais o que fazer, não. Caiu dois malucos naquela casinha ali do lado. Voltei aqui ali. Voltei aqui ali se eu quiser algum loot, alguma coisa. A situação aqui não tá boa não, mano. Eu vou... Pelo menos vou estar em busca aqui da... Nova máquina de venda. Opa, o cara pulou ali. Toma! Nossa, foi um tiro só. Um tiro no crânio. Pegar aqui os itens dele. Pelo menos ele tinha algumas coisinhas, né? Algumas coisinhas. Só que eu preciso de madeira. I need material. I need material. Mas caiu mais gente aqui na cidade que eu tô ligado. Caiu mais gente aqui. Vamos tomar um cuidado. Não, acho que ninguém veio nessa casa aqui. Nessa casa aqui do meio. Mentira, vieram sim. E o cara tá aqui dentro. O cara tá aqui dentro. Ok, ok. Pera. Vamos frio o teto aqui. Porra, você ainda toca. Sai! O cara saiu pra fora. Aí, trolou. Calma. Ai! Aí, mano. Batei de pistolinha. Nossa, o cara não me deu um... Um dano, mano. O cara rodou todo o tiro. Pega aqui a Desert Eagle. Meu riflezinho. C4. Agora sim. Agora sim tô com um rifle, pelo menos. Era o mínimo, né? Que eu tava precisando. Tem bandagem também. Deixa eu botar aqui. Vou tirar aqui minha pistola. Ah, o cara pegou a munição. Pegar a bandagem, né? A bandagem mais importante que a pistola nesse momento. E vamos lá. Matamos dois carinhas aqui na cidade. Tamo susa. Precisava de mais loot. O loot não tá tão ruim, mas... Não tá aquelas coisas, né? Nessa casa aqui ninguém veio. Aí, mano. Nessa casa aqui ninguém veio. Ô, louco. Aí, aí... Aí sim, hein. Aí eu vi vantagem. Ô, não. Pegou a trap? Ok. Pelo que eu sei, tem uma máquina de venda aqui nessa cidade, mano. Eu só não sei aonde. Tem que catar ali depois. Será que não tem mais ninguém aqui na cidade, né? Pegar a C4. E é isso aí, né? Opa. Sub... Hum... Vou largar a C4. Pegar a subzinha aqui. Rotinha. Que eu acho ela boa com a pump. É uma combinação boa. Com uma arma lenta e uma rápida. Opa, tem outro baú aqui. Aí sim. Meus dois primeiros baús do jogo. Pelo menos. Hum, escudão. Ok. Vamos usar aqui. E vou em busca da máquina de venda, mano. Pelo menos vou mostrar pra vocês aí que estão em dúvida como é que ela funciona. Eu não encontrei ela ainda, tipo, no jogo. Mas, pelo que eu estava vendo nos vídeos, ela, tipo... É que nem eu mostrei naquele vídeo lá uma semana atrás. Você tem que pagar material pra pegar o item que tem nela, né? No caso. Então vamos tentar catar, mano. Eu vi no mapa lá dessas coisinhas que tinha um baú. Tinha um baú, não. Tinha uma dessas máquinas aqui nessa cidade. Aonde que é? Não sei. O cara deixou munição de rifle aqui, mano. Só sei disso. O cara não luteu direito. Vamos ali no postinho. Postinho vai ter... Vai ter um... Uma escarlate lendária aqui em cima. Pump verde, mano. Pump verde. Que barulho é esse, mano? Acho que é da máquina. Ah, aqui é a máquina. Ó a máquina. Calma aí. Ó, 200 de tijolo. Ó, escudinho, 200 de metal. Tomar cuidado pra não ser atingido. A K4S é 200 de madeira. É só isso? É, são três itens, mano, que a máquina de vendas disponibiliza. E é tudo da mesma categoria, né? No caso, essa aqui é a verde. Pena que escudinho é 200 de metal. Não vou pegar nenhum. Porque, mano, eu não preciso de armadilha, muito menos de uma K. Escudinho eu precisava, né? Mas eu não tenho 200 de metal, então... Então, beleza, né? Vocês viram ali que deu pra... Deu pra ver que cada... Cada item ali tinha uma categoria de material, né? A K tava com 200 de madeira, armadilha 200 de tijolo e o escudinho 200 de metal. Talvez seja, assim, o padrão das máquinas de venda, mano. Espero ter esclarecido a dúvida aí de muita gente a respeito da maquininha, mano. Achei bacana, achei bacana. Aqui vai ter um baú? Tem que ter. Tem que ter um baú. Precisa tomar cuidado que eu tô na parte que mais tem negro no mapa, né? Essa parte aqui do meio é cheia de negro. Cheia de neguinho. Tô louco. Vou pegar aqui umas madeira. Um escudinho. Vou pegar a escudinho de guarda de bandagem. Não vou precisar de bandagem agora, eu tô perto da safe. Então estou de buenas. Ok. Vou quitar aqui da casa. Vamos quitar e tentar pegar a próxima máquina de venda. Você é louco, mano. Só vamos. Toma cuidado que aqui sempre tem gente, mano. Essa parte do mapa é louca. Opa, o cara ali. Nossa, matei, mano. Nossa, essa sub é muito boa pra fazer isso. Pra você spawnar tiro na cabeça do maluco. Só vamos. Vamos lá que eu tô jogando bem até. Tomei só um tiro de dano, foi agora. Tentar pegar uma máquina de vendas boa, né? Porque ali tinha uma AK, mano. Eu não curto AK. Opa, tem um cara ali, mano. Morreu. Não, não, não. Não recarrega. Vai saber se ele tem uma M4 verde ou azul pra nós ou uma Scarlet lendária, né? Não. Nossa, nem rifle o maluco tinha. Ok, mano. Ó, tem um cara lá, mano. Tem um cara lá. Eu vou vir por aqui pra ir pra safe. Acho que o cara não me viu. O cara tá indo... O cara foi pra onde, mano? O cara sumiu, velho. Tá lá, tá lá, tá. Eu vi. Lá na casinha. Só que ele tá fora da safe. Vai ter que vir, hein, magrão. Não, ninguém tem material mais nesse jogo quase, mano. Pessoal tudo gastando nas máquinas de venda. O cara sumiu. Deixa eu ver se ele tá por aqui. O cara pulou de jump lá, mano. O cara pulou de jump lá no fundo, mano. Ok, então. Os caras tão tretando aqui, mano. Ô, louco. Os caras tão se matando. Ih, o cara matou. O cara matou. O cara matou. Tem um maluco parado aqui, mano. Calma aí, calma aí. Tem um cara parado aqui. Vamos só meter um HS de deagle? Que? Mano, como que não foi HS? Calma. Rifle bom? Rifle bom? Ô, uma AK verde. Ah, AK não. Me 4 verde. Beleza. Mano, como é que não foi HS, velho? WTF? WTF? Eu não entendi, mano. Eu juro. Não entendi como é que não foi HS. O cara ali no fundo. Esse cara me viu, eu acho, né? Eu acho que ele me viu. Ô, louco. Ai, tem outro cara aqui, mano. Ah, por que que eu me meto nessas situações de extremo risco, mano? Subir aqui, tentar ganhar uma altura. Cadê? Mano, tem dois caras. Vou botar armadilha? Ah, não dá. Esse não é meu chão. O cara aqui embaixo. Ai. O cara... Ah, não, mano. Ô, louco. Ô, louco. Mó. Nossa, o cara... O cara tá muito morto. O cara tomou dano de queda ainda. Meu Deus. Olha a safe vindo, mano. Olha a safe, velho. Se eu morrer pra cima, eu vou ficar bolado, hein? Vou ficar muito bolado. Cadê o cara? Tem dois malucos aqui. Toma. Toma. Cadê o outro cara? Ah, o outro cara já sumiu. Tem que ir embora. Tem que ir embora. Pegar a escudinha aqui. E vazar, mano. Será que eu vou morrer? Fogueira? Não. Ih, ferrou. Ferrou, mano. Eu acho que eu vou morrer. Olha o cara ali. O cara ali do lado do morro. Era o maluco que tava ali comigo. O cara nem me viu. Agora eu tô ferrado, mano. Tem que sair construindo já aqui. O cara tá aqui do lado. Eu não sei onde é que ele tá. Só vamos. Não, não, não. Não destrói, não destrói. Subi aqui o morrinho. E eu... Me ferrei. Mano, não tem material, velho. Não tem material nesse game, mano. Quando fecha que perde a plisinha sempre... Opa. Nossa, morreu, mano. Tá na vida, o maluco. Tá com menos vida aqui, ó. Opa, míssil teleguiado. Vai no cara. O cara matou ele no míssil teleguiado. Acho que eu vou ter que ir lá pegar o luxo dele. Não é que ele tem um kit, bandagem. O escudão. Eu não sei onde é que veio o míssil, mas antes. Vou ter que ir. Tem que pegar o luxo do cara, mano. O cara tem um match kit. Meu Deus. Match kit, material, vem, material. M4 azul. Opa, esqueci do material do cara. Vem, material, vem, vem. Nossa, mano. O cara não tinha nada. O cara não tinha nada de material. Tô falando, o pessoal não tá mais farmando. Ou gastaram tudo na máquina de vendas, né? Você é louco? Porque aquela maquininha é boa de perder material também. Você é louco? Tá, eu tô só esperando a morte aqui, mano. Dois tiros de... De M4, eu morro já. Tô sem material. Preciso me curar logo. Fazer uma base. Ah, aqui não dá. O problema é que eu tô sem material, mano. Esse que é o meu maior problema. Tá sem material é... Problema enorme. Ah, é. Tem um morrinho ali. Vou me curar de uma vez. E é. É isso aí, mano. Talvez eu não esteja tão morto quanto eu esperava. Kit médico me salvou horrores. O único problema ainda é o material, né? E eu vou pra safe, mano. E eu vou pra safe. Os caras tão tretando lá no fundo. Tomar que não tem ninguém aqui, né? Para nos atrapalhar. Preciso pegar madeira, mano. É uma coisa que eu tô precisando muito. Urgentemente. Madeira, pedra, qualquer coisa. Certeza que o pessoal gastou tudo em... Em máquina de venda, né? Material. Porque eu não tenho outra explicação. O pessoal não tem nada de material, mano. Um pouquinho de material não faz mal, né? Ih, tem um cara aqui. Ferrou. O quê? Ficou na árvore. Ah, não. Nossa, meu boneco deu uma tremelicada na árvore. O cara tá lá de mim, mano. O seu cara me deu muito dano. Preciso usar escudinho. Ai, ferrou. Subi em cima dele. E é nó... O quê? O cara atravessou, mano. O cara atravessou minha construção. O cara me deu um HS de prima, mano. O cara jogou bem, jogou bem. Nossa, eu tinha bugado a árvore ali. Não sei por quê, mano. Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que eu tenha esclarecido aí dúvida de muita gente a respeito da máquina de vendas. Mas você tem que, tipo, pagar material pra pegar o itemzinho, certo? E cada, digamos que, máquina de venda aí tem sua própria categoria, né? Eu achei a verde aí na partida. Mas tem também a azul. Tem a lendária também como as comuns, beleza? Enfim, mano. Se gostou, deixa o like que é nóis, beleza? Gurizada, é isso, mano. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tá sobretudo. Fui. Tchau, tchau. E aí